Olá gente, tudo bem? Não, 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 não se assustem, não, não pode, não precisa ficar assustado não, sou eu mesmo, viu? É o professor JJ que tá aqui, e aí ó, chega aqui comigo, sabe por que eu tô vestido hoje assim, todo caracterizado? Porque gente, é a nossa última semana de aula, antes das férias de vocês, das férias de julho, certo? Então por isso que eu tô assim, caracterizado ainda no clima de festa junina, porque agora nós estamos em julho, então é festa julina, ok? Então vocês vão me acompanhar aí, não vão pensar que eu sou doido, porque eu não sou, tá? Tô normal aqui, tô caracterizado com a minha cultura piauiense, com a minha cultura nordestina, tá bom? E na nossa aula de geografia de hoje, vocês que são aí do quarto ano, estão aí na casa de vocês, no cantinho de vocês, porque eu sei que vocês têm um cantinho todo especial aí pra estudar, coloca os livrinhos do lado, coloca o caderno do lado, lápis, a caneta, vai rabiscando, tá? Não vai olhar só pro meu chapéu não, olha, presta atenção nas aulas também, ok? E hoje nós vamos falar na aula de geografia sobre meio ambiente. Então é um tema que eu adoro falar pros meus alunos, porque é um tema bem atual, é um tema que desenvolve a nossa capacidade de cidadania, então vamos lá, tá? Me acompanha aí, olha só, quando a gente pensa em meio ambiente, a primeira coisa que a gente logo vem na cabeça, é achar que meio ambiente tem relação só com poluição de rios, isso não é verdade, então que a gente vai também falar sobre isso nas nossas aulas, ok? Beleza, não vai olhar só pro meu chapéu não, então vamos lá. Nós temos nossas três habilidades aqui, eu não vou ler, tá? Porque depois vocês podem rever isso aí, quem perdeu alguma aula eu sempre falo, pede o link lá do seu professor pra que você possa assistir a hora que você quiser, no local que você quiser, no tempo que você quiser, mas não pode deixar de assistir as aulas, ok? Porque elas são muito importantes, gente, e as aulas são sequenciadas, sobretudo as aulas de geografia que são sequenciadas, então se você perde um conteúdo, você provavelmente no próximo conteúdo você não vai entender, ok? Vamos lá, olha pra essa imagem, tá vendo essas imagens aí? E aí, olha o que tem lá, isso é uma matéria de jornal, estudo afirma que poluição de plástico nos oceanos triplicará até 2025, tá? Relatório divulgado pelo governo britânico, analisa a tendência preocupante atualmente a cerca de 5,25 trilhões, trilhões, não é milhões, não é bilhões, são trilhões, tá? De fragmentos de plástico nos oceanos. Bom, imagina, não dá pra gente imaginar quanto é, qual é a quantidade realmente de 5 trilhões de fragmentos de fragmentos de plásticos espalhados aí pelos oceanos? E sabe o que acontece com isso? Boa parte desses plásticos são ingeridos pelos animais marinhos e acabam vindo a óbito, ou seja, vem a falecer, a morrer. Quantidade de plásticos nos oceanos pode triplicar até 2040. Isso é outra matéria de jornal, tá? Estudo inédito aponta que volume de utensílios descartáveis que prejudicam vida marinha poderia se igualar ao peso de 3 milhões de baleias azuis. Então, você tem uma ideia, baleia azul, gente, ela é de uma dimensão, ela chega, acredito, a medir cerca de 10 a 11 metros, tá? Então, é muita coisa. Agora, imagina isso. Estudo inédito aponta que volume de utensílios descartáveis, que são descartáveis? Aqueles canudinhos, copo descartável, garrafa plástica que a gente compra nas mercearias. Aí você pode estar dizendo, professor, mas eu compro na mercearia, os oceanos é longe. Não é não. Muita coisa que a gente consome aqui vai parar nos oceanos. Vocês não imaginam como. Vai parar nos rios, sobretudo nos nossos rios aqui, Parnaíba e Puti, ok? Bom, olha para essas duas imagens. Será que isso aqui é na cidade de São Paulo? Será que é no Rio? Será que é em Cubatão, que são cidades altamente poluídas? Não, gente. Isso aqui é aqui em Teresina. Isso aqui é esgoto industrial sendo jogado em leito do Rio Puti. E aqui, ó, esgoto sendo jogado em leito do Rio Parnaíba. Então, são dois rios que estão morrendo há muito tempo, pedindo socorro e a gente fica calado, não faz nada. Então, agora está na hora de mudar isso. A água é realmente uma substância muito importante para o surgimento e desenvolvimento da vida em nosso planeta. Infelizmente, ao longo dos séculos, as atividades humanas vêm poluindo esse bem tão precioso para nós. Sem água a gente vive? Não. A gente, muitas vezes, pode ficar sem comer por dias, semanas, talvez até um mês. Mas, sem água, você não sobrevive durante 48 horas. Porque seu corpo vem de seus órgãos, nosso rins, o nosso estômago, entendeu? Os nossos órgãos aqui dentro, que dependem do líquido, porque nós somos formados por mais de 80% de líquido, certo? Se não tiver água, vem a entrar em colapso. Ou seja, desfalece e a gente acaba morrendo. Então, sem água, não tem vida. Então, por que a gente continua poluindo os rios? E vocês que estão aí do lado, que são a geração que daqui a 20 anos, podem estar pagando um preço muito alto por isso, entendeu? Pelas besteiras que nós, adultos, estamos fazendo agora, desde o passado e continuamos fazendo. O Rio Puti sofre atualmente de um mal relacionado diretamente aos impactos da expansão urbana de Teresina. Sem que se acompanhe programas de saneamento básico, que atendam a sua população, certo? Com uma cobertura de captação e tratamento de esgotos menor do que 20% das residências. Então, imagina o que está dizendo aqui. Primeiro, com a expansão do número de casas, apartamentos, pessoas vindo para cá, vindo do interior para cá, às vezes de mudança, essa população vai aumentando. Então, vai aumentando a quantidade de lixo produzido, vai aumentando a quantidade de lixo que é jogado dentro dos rios. E esses dois rios, aqui no caso, o Rio Puti, e lá, também, o Rio Parnaíba. Isso aqui, gente, isso aqui é esgoto, essa espuma é poluição. Aqui do mesmo jeito. Aí você olha para cá e diz assim, o que é isso? São plantas? Não. Isso aqui são chamados água-pés. O que é água-pés? É um tipo de planta vegetativa que sobrevive através dos resíduos de poluição. Certo? Então, quando você tem muito água-pés no rio Puti, e a gente vai ver isso agora, o que acontece? Significa dizer que o rio está altamente poluído. E não é para a gente olhar e dizer, olha que maravilha, mas é muito bonito, tudo verdinho. Não. Significa dizer que o rio está altamente poluído. E outra coisa, o água-pés tira o oxigênio do rio, fazendo com que boa parte dos peixes venham a morrer. Tá? Então, olha só a gravidade da coisa. E mais uma coisinha. É desses dois rios, sobretudo do Parnaíba, que nós tiramos boa parte da água que nós bebemos. Então, olha só. Teresina ocupa uma posição preocupante no ranking das capitais brasileiras, desprovida de sistemas de captação e tratamento de esgotos. Apenas três estações atuam na tarefa de dar conta do processo de tratamento de esgoto. Olha, aqui nós temos uma estação de tratamento aqui em Teresina, E aqui nós temos esgoto sanitário. Aonde boa parte das pessoas que moram ali à beira dos rios, acabam jogando tudo isso dentro desses rios. Gente, esgoto com água não dá certo. Porque esgoto vem a poluir o rio. E vir a poluir o rio vai matar grande parte dos animais marinhos que estão ali, que vivem na água, sobretudo os peixes. E muita gente depende da pescaria. E aí forma-se uma cadeia. O rio é poluído, mata os peixes. As pessoas que dependem para sobreviver desses peixes não conseguem mais pescar porque não vai ter mais peixe. E aí as pessoas acabam passando fome. As pessoas acabando passando fome, vai ter o quê? Uma espécie de calamidade. Então isso acontece, aconteceu no passado, e se a gente não abrir os olhos vai continuar acontecendo. Bom, olha só para essa imagem. Gente, será que isso aqui é um campo de futebol? Isso aqui é uma rua de onde? Daqui de Teresina. Isso aqui é o muro de uma escola, são alunos fazendo protesto. Olha só. Pela forma como as pessoas do local tratam lixo, quer dizer, jogam lixo ao redor da escola. E isso não é novidade só de uma escola não. Tem muita gente, muito morador que faz isso. Tem um muro da escola e do lado tem um terreno baldio, e ele vai e joga o lixo lá. Joga tudo quanto é detrito lá. E aí vai acumulando, um joga, o outro vem e joga, e vai acumulando, e o que acontece? De repente você tem lá o entulho de lixo causando, ou que pode provocar qualquer tipo de doença. E aqui, ó, é também uma das ruas de Teresina. Então, 166 cidades do Piauí não tem licenciamento para depósito de lixo. Bom, você pode dizer, ah, professor, mas isso aí é falta de educação. E é falta de educação das pessoas. Porque a coleta de lixo é feita regularmente. Então, por que as pessoas não colocam o seu lixo, não separam o seu lixo, colocam na porta da sua casa, para que os coletores, para que o pessoal que trabalha na limpeza venha pegar? Certo? Isso, às vezes, gente, vira uma espécie de mania, mania ruim. Então, abram o olho para isso. Abastecimento de água e esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais, são os componentes que constituem saneamento básico. Bom, aqui nós temos duas imagens, mostrando o rio Parnaíba sendo utilizado. E aqui nós temos também o rio Parnaíba num processo de assoreamento. O que é um processo de assoreamento? É quando o rio começa a secar, que começam a aparecer as suas dunas de areia, isso significa dizer que o rio está morrendo, o rio está pedindo socorro. Aquilo ali não é motivo para você chegar lá e tomar banho, não, apareceu a duna, agora eu vou tomar banho. Não, ali é motivo de preocupação. O rio está morrendo, então precisa se tomar uma posição urgente em relação a isso. Ok? Em face das dificuldades de acesso à terra urbana, a população mais vulnerável criou seu próprio espaço, ocupando áreas vazias para construir suas moradas, geralmente perto do centro da cidade, de modo a possibilitar o acesso à infraestrutura urbana, garantindo-se um teto para morar. Bom, quando a gente fala também em poluição, o que acontece? As pessoas precisam morar num determinado local, gente. E essas pessoas, quando encontram um local para morar, já que não tem moradia fixa, é claro que elas vão se fixar ali. Isso é o que a gente chama de invasão. Então, as invasões ocorrem assim. E aí, o que acontece? Geralmente, essas pessoas querem morar na cidade, porque é nas cidades onde encontram os melhores sistemas de saúde, de educação, certo? De limpeza, de assistência social, então, de trabalho. Então, geralmente, as pessoas querem morar nas cidades e próxima de algum local. É muito comum a gente ouvir assim, olha, eu moro perto das escolas, eu moro perto do shopping, eu moro perto de grandes áreas bem valorizadas. Por quê? Porque favorecem para as pessoas a sua própria sobrevivência. Ok? Então, isso é muito comum acontecer. Só que, junto com isso, a gente tem que ter a consciência cidadã de que preservar é possível. Tá bom? Bom, a pandemia mundial da Covid-19 expôs de forma clara, inequívoca, que o acesso à água, esgotamento sanitário e redobrar os cuidados com a higiene são essenciais no enfrentamento ao novo coronavírus. Ora, veja bem. Uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à questão dos cuidados que nós devemos ter em relação à pandemia é a higiene. Tá? É lavar as mãos. Como é que as pessoas que não têm água em casa vivem num local como esses aqui, ao redor do lixo, que são milhões, não são dezenas, centenas, não. São milhões de pessoas que vivem assim. Então, como é que essas pessoas, que dependem da água para fazer sua higiene, e não têm água, elas vão conseguir fazer essa higiene pessoal? Nem lavar as mãos consegue porque não tem água. Como é que vai fazer? Então, gente, a água é necessidade, sobretudo agora, na época da pandemia. Lavar as mãos, tomar banho. Isso tudo é feito com água. Ninguém faz isso com areia. E sem água, como essas pessoas estão aparecendo aqui, não tem isso. Então, você vai ter uma propagação maior do vírus. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, a água insegura, ou seja, aquela água que não é boa, que não vem todo dia, não está disponível ali todo dia, ou de qualidade inadequada, e a falta de saneamento e higiene, causam aproximadamente 3,1% de todos os óbitos, ou seja, a morte de aproximadamente 1,7 milhões de pessoas em todo o mundo. 3,1, gente, imagina 10 pessoas. É como se 3 pessoas morressem. Por quê? Por falta de água inadequada, por falta de água para beber. É, é. Isso é um dado que eu estou trazendo para vocês real. Isso aqui não é fantasia, não. Ok? Bom, dentro disso, nós temos, como eu já falei para vocês, as pessoas precisam morar. E quando ela invade algum terreno, o que acontece? Isso chama-se invasão. Ela está invadindo um terreno que possivelmente seja de alguém. Se não for de alguém, é da Prefeitura do Governo, mas pertence a alguém. E aí o que acontece? Essas pessoas morando nesses locais, elas precisam de um documento que lhe garanta o direito à moradia. porque se não chegar alguém da Prefeitura e chega para alguém lá que está morando em uma invasão, diz assim, você tem algum documento que prove que a casa é sua? Não. Então, eu não posso oferecer os serviços públicos necessários que você deseja. porque você não tem comprovante de endereço, você não tem titularidade da casa, você não tem o registro de imóvel. Então, basicamente, você não existe. A sua casa não existe. Mas está lá. A casa na invasão. É aí onde entra o que a gente chama de regularização fundiária. O que significa isso? É essa normalização, normatização dos assentamentos irregulares. Ou seja, o que eu chamo também de invasão. Mas também os assentamentos onde moram pessoas que invadiram um determinado terreno. Então, isso é o que a gente chama de regularização fundiária. A pessoa tem um documento e aquele documento é legal e prova que aquele imóvel é dele, é da família. É isso que a gente chama de regularização fundiária. E por que é feito isso? Pelas instituições públicas, pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, pelo Ministério Público, pelas associações de moradores em parceria com as Prefeituras e com o Governo, com as entidades públicas. Ok? É feito assim. Bom, o garantir direito à moradia, gente, é um direito garantido na Constituição. Todos têm direito à moradia, é o que está lá na Constituição Federal, a nossa lei maior. Então, a regularização fundiária urbana como mecanismo de garantir direito à moradia. Ou seja, aqui em Teresina, por exemplo, a gente vê muitos casos de invasão. Porque como a nossa cidade é bem grande, ela é bem extensa, as pessoas acabam invadindo terrenos onde não mora ninguém. mas provavelmente ali vai ter um dono. Ou é a Prefeitura, é o Governo do Estado, como eu já disse, ou alguém que comprou aquela terra. Ah, mas não está murado, não está cercado, mas pertence a alguém. E se pertence a alguém, o que vai acontecer? Você acaba ocupando aquele local, vai criar uma confusão danada, mas precisa morar. Aí, o poder público intervém, faz a desapropriação daquele terreno, o que é desapropriar? A Prefeitura compra o terreno do dono original e cede o direito de propriedade para aquelas pessoas que invadiram. Isso que a gente chama de desapropriação. Por quê? Porque moradia é uma garantia do direito, é um direito universal. legal, ok? Bom, e aí, a gente pergunta, professor, mas como é que eu posso ter uma casa de forma legal? Como é que eu posso ter um documento? Aqui em Trezeira, a gente tem muitas pessoas ainda, dezenas de pessoas que moram em suas casas, mas não têm registro de imóvel, não têm um termo de titularidade, certo? Que é aquilo que comprova que aquele terreno, aquela casa é dele ou dela, pertence à família, está morando ali há anos, mas não tem esse registro de imóvel. A quem pertence? Como é que a gente faz para conseguir isso? Então, você que mora aí na zona rural, você que está me assistindo agora, olha só o que eu vou dizer, chama aí o teu pai e tua mãe, porque essa informação pode ser também importante, sobretudo se você mora numa área de invasão. Bom, a quem você deve recorrer? Primeiro, deve ter alguma associação de moradores lá. Se não tiver, tem próximo, tá? Se não tiver, mas deve ter alguma associação de moradores próximo ao local onde você mora, que pode representar vocês ali. Bom, se existe associação de moradores, você vai procurar o poder público, no caso, a prefeitura, o Ministério Público, e pedir para eles intervirem. O que vai acontecer? Esse poder público intervindo, você vai ter garantia de mobilidade urbana, que é transporte público, que a gente está enfrentando aí o maior problema, temos até uma CPI aí em andamento, saúde, saneamento básico, lazer, assistência social, educação, meio ambiente e moradia. Por quê? Porque nos locais onde tem invasão, dificilmente, quando você invade, já tem uma escola, não vai ter, já tem um porto de saúde, não vai ter, não vai ter um postinho lá. Por quê? Porque isso vem depois com o acionamento, com a intervenção de quem? Do poder público. Então, isso aconteceu aqui, por exemplo, lá no assentamento Pedro Baus, que nós temos o assentamento, temos a invasão. Então, isso aconteceu, aconteceu em vários outros locais de invasão, quando o poder público entrou com educação, com praças para lazer, com saneamento básico, com postinho lá de saúde, com esgotamento sanitário, com assistência social. Então, tudo isso é feito pelos próprios moradores que recorrem aos poderes públicos e esse poder público acaba intervindo a bem daquela comunidade. Ok? Então, tem algum problema com regularização fundiária? Procure a associação de moradores. Ok? Para que eles possam fazer essa intervenção junto à prefeitura e ao governo do estado, dependendo de quem for o terreno lá, para que possa ser regularizado. Ok? Bom, o que acontece, gente? As organizações que eu falei, acabei de falar, da sociedade civil, têm se tornado cada vez mais importantes no Brasil, devido à sua atuação em atividade de interesse público e coletivo. Essas ações se dão em diversas áreas e contribuem com o setor governamental na implementação de políticas públicas. Quando a gente fala em associações, são sindicatos, associações de moradores, associações dos médicos. Então, essas entidades, todas elas, visam sempre o bem comum. aí, eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem. O que vocês estão vendo aí? Porque agora, gente, isso é um tema bem relevante que, de certa forma, ele se entrelaça com o que a gente está falando. Mas vamos lá. Essas duas imagens aí, aqui, é de um casarão no centro da cidade e aqui são jovens nesse casarão formando uma espécie de corrente para que esse casarão não seja derrubado, não seja destruído para se tornar estacionamento. Se vocês, vocês não são dessa época, mas se você pegar, for na internet e coloca lá Teresina Antiga, fotos de Teresina Antiga, você vai ver que grande parte do que nós temos hoje em Teresina não é de origem, ou seja, não é originário. Foram todos derrubados, prédios que foram derrubados para se tornar estacionamento, por exemplo. Então, patrimônio histórico está sendo destruído para dar lugar ao estacionamento. Aí você diz, mas precisa, precisa. Mas será que não dá para fazer as duas coisas? Preservar e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas estacionem o seu carro em um determinado local? Dá. O problema é que a gente não faz é que a gente já vai logo destruindo e acaba fazendo isso. Então, estudantes ocupam o prédio histórico em Teresina para impedir demolição, como eu já falei. O grupo disse que cidade perde sua identidade ao permitir demolição. Gente, imagina, seu avô, seu avô e sua avó que construíram a casa lá em 1910, 1920, 1930. aí de repente vem alguém e diz assim, olha, vamos demolir essa casa aqui para transformar aqui num shopping, num edifício. Será que eles vão gostar? Não, porque naquela casa ali tem memória. Ali foi onde seus pais nasceram, ali onde provavelmente você talvez visitou, onde seus tios estavam, onde seu avô, sua avó, sua bisavó morou. Então, isso é história, história que não pode ser derrubada simplesmente para se tornar estacionamento. Ok? E aqui nós temos uns casos fora aqui de Teresina. Por exemplo, aqui, na Areolina de Abreu, isso aqui já foi derrubado, também para se tornar estacionamento, era um casarão antigo, lá no centro da cidade. Aqui é um casarão em Floriano, que teve a sua, boa parte dele caiu, foi destruído. Ok? E aqui, casarão antigo que foi derrubado para a construção de estacionamento também em Teresina. Então, esses prédios todos são patrimônio histórico, as pessoas viveram aqui há muito e muito tempo. Pessoas tiveram aquela herança, né? De passar, de pai para filho e acabou sendo destruído nesse nosso século aqui. E aí depois, quando chega lá, digamos daqui a dois minutos o que vai acontecer? Como é que você vai contar a história? Ok? Bom, aqui nós temos o Meduna, que é também um patrimônio que também está prestes a ser destruído. E aqui nós temos a função social da cidadania, que é direito à moradia do patrimônio histórico. Ok? E nós vamos lá para a nossa atividade, né? Só que antes, né? Aquela história lá, fica no clima aí, da festa Julina, tá bom? Nossa última aula aqui. E aí eu queria propor dois desafios para vocês, para vocês fazerem em casa. O primeiro está lá na página 60, questão 1. E o segundo desafio está na página 61, questão também 1. Só é uma questãozinha, gente. Só uma questãozinha, tá? Na página 60 e na página 61, todas, questão 1. Ok? E aí eu queria que vocês tentassem responder essa pergunta aqui, e aí você manda, troca lá a figurinha com o seu colega. Em sua opinião, defensoria pública é importante por quê? Ela é importante por quê? Ah, professor, não sei o que é a defensoria pública. Vai lá na net e procura saber. Aí você vai entender o que eu estou falando. Por que que eles são importantes? Ok? Isso é cidadania. Desafio posto? Lembra daquela história lá do filme? Missão dada é missão cumprida. Aqui eu digo, desafio dado, missão cumprida. Então tem que fazer. Ok? Página 60, questão 1. Página 61, questão 1 do seu livro de geografia. Beleza? Gente, fica no clima aí, porque eu também estou aqui. Tá bom? A gente se despede aqui, a gente volta em agosto. Se Deus quiser. E as almas do coitê, como diz minha mãe. Um assente para vocês, um abração daqueles. E a gente se vê em agosto no retorno. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto